Salve, salve rapaziada, beleza? Estamos de volta aqui, é um assunto meio aí polêmico, beleza? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu andei reparando, tá? Que a marca aqui, Yamaha, ela tá com mais assim, como é que eu posso dizer? O jogo tá favorecendo mais as motos da Yamaha, tá? Tem várias outras motos, só que as motos da Yamaha é as que tipo tá no top 10 do jogo, entendeu? Tem na thumb do jogo, tem na apresentação, tudo, tá? E a Yamaha, eles estão focando muito nessa marca, vocês podem ter noção aqui, até nisso aqui que eu vou mostrar, tá? Ó, a Honda, vamos dar um exemplo da Honda, tá? Eu posso estar enganado, eu vou até dar uma conferida aqui antes de eu falar alguma coisa. A Honda não tem, a Honda tem essa moto dessa categoria, só que não tem aqui no jogo, ó. Aquela moto lá, CRF, né? Essa moto alta, a Honda tem, tem um, por falta de uma, tem várias. E aqui, ó, naked, tem uma naked, velho, que é a Hornet e da modelo ainda do gringo, que é modelo estranho, né? Que é tipo, tem um monoposto ali, o painel é meio que digital com analógico. É um modelo que nem tem no Brasil, essa Hornet, que tipo, só tem uma só naked, cara. Cadê as outras naked da Honda? Tem CB300, Twister. Cara, tem muita moto naked da Honda. Agora, você dá uma olhada aqui, ó, na Yamaha, velho. Mano, olha o tanto de naked que tem. Agora, esses dias aí, eu fiz o vídeo pra vocês da MT-07, que foi um bônus que o jogo deu, o jogo deu essa moto, cara. Então, né, por que que o Ride 4 tá favorecendo a Yamaha, né? Por quê? Estranho, né? Será que eles molharam a mão, tipo, a Comissão foi maior, né? Tipo, o dinheiro foi maior que a Yamaha pagou, né? Por patrocínio, né? Eu acho que foi, porque tipo, olha aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, são cinco, mano. Cinco, cinco naked, mano. Cinco naked a Yamaha tem, tá? Cinco naked. E a Honda só tem uma, que é a Hornet. E da antiga, tipo, esse modelo de moto aqui, ó. A Honda tem vários modelos dessas motos. Tornado, tem várias motos. Falcon, X... Não, a XT é da Yamaha, né? Da Yamaha. A XT é da Yamaha, só que não tem aqui. Então, a Honda tem várias dessas outras motos dessa categoria. Só que não tem nenhuma. Por que será, né? Mas, beleza, rapaziada. O vídeo é mais pra saber por que que o jogo tá favorecendo tanto a Yamaha, tá? A Yamaha tá com muita moto diferenciada. Quer ver? Deixa eu pegar uma moto aqui. Moto nova, cara. Tipo, moto fora de base. Tipo, essa moto aqui é a moto da capa do jogo, cara. O jogo colocou, tipo, de todas as marcas que tem no jogo, todas as motos, colocou a da Yamaha, né? Talvez o patrocínio que a Yamaha pagou, né? Foi um patrocínio maior, né? Digamos assim, né? Pro dono do jogo e tal. Então, por isso que o jogo tá retribuindo, hein? E focando mais nas motos da Yamaha, né? Porque, tipo, cara, as motos da Yamaha também veio com um design incrível também, né? Não sei se é isso, né? Mas, sei lá, cara. De todas as motos aqui do jogo, eu acho que eles estão favorecendo mais a Yamaha. Tipo, o Kawasaki. Ó, o Kawasaki tem esse modelo também de moto, ó. Tem esse modelo de moto também, tá? A Honda não tem. Ó, igual aqui. Naked. Tem três. Três naked. Aí você vai ver as naked, pô, tem que pagar. Oi, essa moto. Quem vai querer pagar essa moto aqui? Muitas pessoas que gostam de moto clássica vai pagar pra ter a moto. Mas, cara, que injustiça, né? Tem que pagar pra ter essa moto aqui. E aí aqui. Cadê as Z800? Cadê as Z1000? Tá? Cadê as naked também daqui? Z300? Z400? Cadê? Né? Por enquanto ainda não saiu nada. Eu acho que o jogo lança motos ou algum pé. O pack de atualização toda segunda-feira. Não é certeza. Eu lembro que o pack da MT07, eu trouxe que saiu numa segunda-feira cedo. Então, eu vou tentar sempre estar olhando aí na madrugada do domingo pra segunda. Ver se saiu alguma coisa, tá? E assim que sair, eu já trago também. Então, por isso que eu peço pra vocês sempre estar deixando o like, tá? Sempre que puder compartilhar também. Porque todas as motos que saírem aqui, lançamento, eu vou estar trazendo pra vocês em primeira mão, beleza? Ó, as motos da Suzuki também. Cara, são três naked. Tem três naked. Né? Três naked. E aí você vai ver a naked, a mais conhecida aqui é a GSX-S750. Cadê a GSX-S750? Que é o modelo mais antigo. No Ride 3 tem aqui. Ainda não saiu. Por que que os donos do jogo estão segurando tantas motos assim pra tá lançando, cara? Olha aqui. Olha isso, mano. Não, mas olha isso aqui. Cadê? Tá escrito Suzuki aqui, mano. Ó lá. Tá tudo borrado, cara. Como é que o jogo faz isso, cara? Com uma moto dessa. Olha a placa aqui, tudo borrada, cara. Você vai lá nas motos da Yamaha, não tem um detalhe as motos. Não tem um detalhe. Não tem um detalhe, cara. Você vai ver as apresentações das motos quando você compra. O gráfico das motos da Yamaha tá até melhor. Então eu queria entender por que que o jogo tá favorecendo tantas motos da Yamaha desse jeito, cara. Não dá pra entender, mano. Talvez é por causa disso, né? O patrocínio foi maior. Então, aqui na BMW também, ó. Tem umas motos F800, né? Ainda não saiu nada, né? Por enquanto. É só essas, só três da BMW. Só tem três. Não tem outras motos. Mas, cara, eu vou falar pra você. Se eu não me engano, é aqui, ó. Se eu não me engano, essa marca aí me via a gosto aqui, ó. Tipo, tem cinco carenadas. Tem cinco naked, mano, ó. Cinco naked. Que é a única marca que veio forte também. Mas, assim, o jogo tá favorecendo 100% a Yamaha. Porque não tem a moto da MV Agusta na capa do jogo. Não tem. É as motos da Yamaha. Aí você vai lá na Yamaha. Sua moto lançamento. Essa moto aqui, acho que se eu não me engano, posso falar no bosta, nem tem no Brasil. MT-125. Nem tem no Brasil, se eu não me engano, essa moto aqui. E já tem no jogo. Aí veio o lançamento da MT-07. Já lançaram também. Soltaram. Cara, que incrível. Gostei demais, né? Eu gosto muito do jogo. Mas, tipo... Já que vai favorecer... Tipo, soltou a MT-07? Solta uma moto da Honda e, tipo, várias outras motos dos outros modelos aqui, das outras marcas. Mas, não. Eles foram... Tipo, sei lá, cara. Eu não entendo isso, não. Por que que eles... Aí a Yamaha tá meio que dominando aí o Ride 4. Mas, beleza, rapaziada. Hoje o vídeo foi só pra... Pra falar sobre... Essa... Essa coisa... Essa coisa que eu reparei no jogo, tá? Igual aqui, ó. Olha lá. Olha a escrita ali. Vocês conseguem ler... Perfeitamente, ó. YZ450. Lá na balança da moto. Lá na balança da moto. Vocês conseguem ver, ó. E lá na placa da Suzuki, lá, tá borrado, cara. É o que eu falo. Aqui não tem um detalhe, mano. Vamos ver as placas das... Olha aqui. Tá escrito Yamaha. Tá escrito Yamaha. Vamos ver se todas as placas estão escritas Yamaha. Yamaha. Todas as placas estão escritas Yamaha. Né? Tá perfeito. Aí você vem aqui. Cadê? Suzuki. Você vem aqui na placa aqui do... Da... 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 Da GSXS 750. Tá borrado. Por que que o da Yamaha tá nítido e... Essas aqui não tá? Deixa eu ver as outras motos. Ó. Aqui. Aqui pelo menos é, né? Capricharam aqui. Deixa eu ver aqui nessa outra aqui. Ah, também tá a Suzuki. Então, infelizmente, eu acho que isso aqui foi só... Foi só na moto GSXS 750. Nossa, mas que cagada que fizeram nessa moto, né? Tem essa moto 1000 também, rapaziada. Tem essa moto 1000. A naked 1000 dessa moto. Né? Então tem muita moto pra sair. Tem a moto também aqui, a 1000 da Honda. Que é a CB1000. Tem várias carenadas. É naked da Honda e nada. Não saiu nada. Mas beleza, rapaziada. Só queria entender mesmo por que que o jogo... O Ride 4 tá favorecendo as motos da Yamaha. Mas é isso aí. Só essa dúvida que eu queria tirar com vocês mesmo. E é isso aí, rapaziada. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Se inscreva se não for inscrito. Beleza? E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Query